Vamos lá então, essa é a segunda parte do vídeo, se você não tá entendendo o que tá acontecendo é o seguinte A primeira parte desse vídeo tá no canal do Victor Sperry, meu brother, vocês já devem conhecer ele, já viram ele várias vezes Tá aqui na descrição o link do canal dele, ele postou a primeira parte, então dá uma passadinha lá porque esse é o desafio Mélios A terceira parte do desafio Mélios nós vamos fazer aquele merchanzinho gostoso que vocês já estão acostumados Mas primeiro a gente vai responder umas perguntas, umas perguntas divertidas Se você for lá no canal do Victor, mais uma vez, eu vou repetir, vai lá no canal do Victor que você vai entender como é que funciona o jogo, tá? Mas então vamos lá, Victor, você quer se apresentar? A galera já te conhece, né? É, quem não me conhece é eu, eu sou o Victor É, enfim, é isso aí, ele é o Victor, você já conhece ele Victor, eu vou começar com uma pergunta, viu? Cuidado que elas vão ser pesadas Primeira pergunta, Victor, qual foi o último filme que você viu e odiou? Caraca, o último filme que eu vi e odiei? É, essa é a vergonha Carine vai ficar brava comigo, mas foi Dunkirk que eu acabei de assistir Carine é a namorada dele Eu achei muito chato Por quê? Porque, tipo, ela tinha me falado do filme Até o Último Homem Não sei se chegou a ver Sim Assistiu maço Sim, sim E ela me falou assim, ah, eu não sei qual que eu acho melhor Dunkirk ou Até o Último Homem Eu pensei, bai, eu já tô afim de assistir Dunkirk E aí eu tava vendo os canais lá na TV e, pá, HBO Dunkirk Comecei a assistir e assisti o filme inteiro Cara, o filme não tem personagem? É É, não tem personagem Não sei se chegou a ver o filme Sim, não, já assisti, não tem personagem Por isso que eu não consegui, eu não consegui me identificar com ele ou tentar entrar na história Porque ele não tinha personagem Eu achei isso muito estranho Aí, tipo, passou duas horas e eu, tipo, eu nem sei quem tava ali E foi por isso que eu realmente não gostei, cara Eu senti bastante tédio É, é só uma história Eu não sei se era porque eu tava com expectativa alta Mas esse foi o filme É E o teu? Eu não consigo, quando eu penso assim, ó Ah, ó, a última coisa que você assistiu e odiou Eu não consigo pensar em um filme Só em uma série Eu só consigo pensar em uma série Então eu vou ter que burlar essa resposta Porque a minha mente, ela tá sendo anulada Sabe quando você tenta ir com um lado e te puxa? Não, vem aqui Então fala, fala da série A não ser que você tenha outra pergunta sobre a série Não, vai ser, vai ter que ser uma série que é a Elite Eu assisti gostando da série, mas odiando os personagens Porque cada episódio que eu assistia, eu odiava mais um pouco Todo, absolutamente todos os personagens Ah, eu lembrei que tu falou isso no Twitter Eu falei até no Twitter várias vezes Porque assim, cada atitude que os caras faziam Eu falava, por que isso, mano? Para! É só pro roteiro, para! Mas a série é boa Entendi Assiste, Vitor Assiste, você que tá aqui Eu vi uma comparação ridícula que eu ainda critiquei Que as pessoas falaram que era um rebelde Com cenas picantes Eu não concordo Mas a galera continua intitulando assim Segunda pergunta é Vitor, você é contra ou a favor de comer macarrão com arroz e feijão? Eu sou a favor, eu não tenho essa frescura aí O pessoal fala Ai meu Deus Arroz e macarrão é ruim Eu acho muito bom, mano Azar O pessoal vai falar Ai meu Deus, que nojo Azar Cara, são poucas as comidas que eu não consigo comer Tá ligado? Tipo, eu acho muito pior que pegar tipo um feijão e uma melancia É, eu vou botar fruta junto com salada Por isso que eu pego só fruta e salada na primeira vez E depois eu volto pra um prazo maior Pegando as outras coisas no restaurante Agora, cara, se é tipo arroz e massa e feijão Eu não me importo Eu como e até gosto Eu vou ser julgado daqui agora porque eu já comi E é bom feijão com melancia E eu, só que eu sou contra feijão, massa e arroz Eu não consigo Sabe uma coisa que eu não consigo comer também? Fricassê pra mim, mas pode ser estrogonofe pra você Arroz, feijão e estrogonofe É, com feijão ele é diferente, tá ligado? Eu prefiro pegar tipo um arroz Só um arroz Parbolizado ali Ou só um arroz Com feijão realmente é mais estranho É, eu acho que eu comeria igual Mas fica melhor com arroz É, eu sou contra Eu sou totalmente contra Principalmente fricassê, arroz e feijão A massa, arroz e feijão Eu até entendo porque tipo Tem sopa de massa, não tem? Tem sopa de massa eu acho Tem sopa que é várias massas Eu até entendo você comer a massa com feijão Que fica um caldo ali, dando um gosto Agora, fricassê ou estrogonofe Com arroz e feijão Eu não aceito Eu não consigo aceitar isso Ah não, pra mim pega ali Sei lá, mamão, melão, melancia Qualquer fruta Abacaxi Tipo, eu prefiro pegar só a fruta Se tiver um feijão junto Eu acho que essa é a pergunta mais polêmica Na verdade Fruta com comida salgada, né? Eu acho que isso é o que gera mais discussão Tipo assim Será? Morango, melão, mamão, arroz Um bife, feijão Nossa, não Não, não, não Eu sou esse cara Não, eu prefiro realmente pegar a salada Pegar a fruta Depois volta com o prato vazio E aí todo o resto Aí vai arroz Não, eu sou esse cara Eu faço isso Só que agora tem uma pergunta Com relação à comida também, Victor Quanto tempo uma comida precisa estar na geladeira Para que você considere ela velha? Cara, eu não sei E eu vou dizer isso porque eu moro com a minha mãe Então, tipo, as coisas que estão na geladeira que estão para estragar ela joga fora Então eu nem sei o que vai para fora e o que não vai Eu só tiro o lixo Eu não sei o que tem dentro do lixo Eu só tiro Então eu não sei responder essa pergunta Mas eu vou dar uma resposta interessante, pelo menos Tipo, o meu irmão ele trabalha na Rinodeira E aí tem os chás da Rinodeira O chá de maracujá eu acho muito bom Sim E aí, cara, eu estava tomando aquilo muito Eu fui ver validade, acho que é tipo dois anos Só que Ela é um mês depois de aberto E tipo, eu já estava tomando uma gulha seis meses Tá ligado? Aí tá, depois de um tempo O sabor ficou um pouquinho estranho Deu, tá, tá na hora de jogar fora Agora tá na hora Ou seja, se o sabor estiver estranho, tá velha a comida Aí sim Não, eu vou ser sincero Eu acho que não é tempo pra mim Eu acho que é mais visual Se eu olhar para aquilo ali Aquilo ali estiver meio seco, meio enrugado Aí eu penso, pronto, não dá Eu não gosto de arriscar Sim, sim, entendi Porque uma vez eu comi um negócio e ele estava estragado E eu acho que foi a pior sensação que eu tive na minha vida Sabe o que é comer? E na hora que a comida bate no estômago Você pensa, puta, ele estava estragado É, eu acho que é mais de cheiro e gosto mesmo Tipo, por exemplo, leite Leite o cara percebe E eu sei porque eu já tomei leite estragado E aliás, depois de eu tomar leite estragado Eu continuei tomando leite E aí, uns meses depois, teve um dia que eu fui tomar leite E Nescau Quer dizer, não, em Todd Eu sou do time em Todd Desculpa Sou de Todd Só polêmica E aí o pessoal estava pensando Ah, bem feito, fui tomar Todd E eu pensei exatamente na mesma coisa No outro dia eu fui tomar café com leite E eu passei mal Aí depois disso eu nunca mais tomei leite puro Eu até como sorvete Coisas feitas de leite Agora leite puro eu não pego mais Eu acho que... Então eu não tô comendo Todd também Eu acho que leite e ovo estragado É uma das piores coisas Que depois que você pega uma vez Acabou o jeito Nunca mais você come igual Teve um professor meu Meu ex-professor de química Que ele falou que ele trabalhava Não sei se era no controle de leite E aí teve uma vez que ele foi cheirar E o cheiro tava horrível E aí, tipo, o cara furina Furina Urina Ou seja, os caras do que eram um monte de leite Tá ligado? Eu lembro que eu tinha mandado um e-mail pra Todd Falando Pra eles tentarem abrir alguma rede de leite Tá ligado? Tipo, só que não de leite comum Não sei quanto é que fica os outros leites Tipo, leite de soja Não sei Ou fazer um Todd instantâneo Tipo, nesse café Pode ser também Eu literalmente eu parei de tomar Todd por causa disso Porque eu gosto full de Todd Próxima Qual animal parece mais simpático, Vitor? Um pato ou um golfinho? Não tá aleatório Pato ou golfinho? Cara, eu acho que é um pato E eu vou dizer porquê Porque eu já ouvi histórias de golfinhos serem molestadores E isso não é bacana Eu não sei se era esse o ponto da pergunta, mas é... Não, eu ia responder quando achava que era o golfinho Porque eu tenho um certo medo de pato, cara Se o pato vem com aquele... E começa a andar e ele pega só nas extremidades Sabe? É só onde ele alcança Então é no dedão do pé que ele vai Se você tiver um pouquinho agachado é no joelho É no dedo da mão É no nariz Ou é nas partes íntimas Eu tenho medo do pato Eu acho que golfinho eu não teria medo Não, mas ele te molesta? Ele te procura na internet se eu sei Nossa, eu vou ter que procurar Eu vou ter que botar no Google No meio da minha aula que eu tenho daqui a pouco Golfinhos molestando seres humanos Ou qualquer outra coisa E do jeito que eu conheço, tu vai fazer Não, eu vou muito fazer isso E aí tipo, eu vou estar quase dormindo Três da manhã e eu vou pensar Puta, será que golfinho já molestou tartaruga? E aí eu vou jogar, sabe? E eu vou pesquisar em inglês ainda Que é pra ter mais chance de encontrar É a última, Vitor Eu queria saber Qual foi a última vez que você precisou usar a fórmula de Bhaskara? Cara, foi há três dias atrás Porque eu estou estudando matemática por prova da ESA Ah, tá Eu estou estudando Então sim, eu usei esses dias Pra quem não sabe, pessoal Nossa, que medo Não é muito difícil, cara É só menos B, mais ou menos É não A fórmula em si, ela é fácil Só que ela não é aplicável no teu dia Então quando você falou três dias atrás Eu pensei Puta, mas que dúvida é essa que a mãe do Vitor trouxe pra ele da rua? Que ele teve que usar uma fórmula de Bhaskara Mas como eu não Mas eu vou falar uma coisa assim Meu irmão é engenheiro civil Ele se formou e não está exercendo A minha família é assim, tá ligado? O Bruno está no exército Ou seja, não fez faculdade Eu larguei a faculdade E o meu irmão fez faculdade Mas veio de Rilandê Enfim, essa é a minha família O meu irmão mais velho falou assim Cara, mas se tu usa a fórmula de Bhaskara pra construir prédio É tipo eu te perguntar Qual foi a última vez que tu utilizou a moreninha na tua vida? Sim Tipo, tu não vai usar Agora um professor de literatura usa Conversar com uma pessoa inteligente é outra coisa, tá vendo? Ele já mostra uma outra visão da situação Assim como sabe quem, Vitor? Que mostra uma outra visão das coisas Um outro jeito de fazer as coisas Amelius Amelius com a extensão Olha que gancho maravilhoso Amelius que tem uma extensão Que te ajuda a comprar E você ganha uma parte do teu dinheiro de volta Quando você faz as tuas compras aí na internet Com as lojas parceiras da Amelius Você tem um cashback É uma porcentagem daquilo que você pagou Que volta pra você Fica lá no aplicativo Eu vou mostrar pra você rapidinho o tutorial Pra você ver como é simples, como é fácil E o melhor de tudo, cara É que essas contas aí, esses descontos Já são feitos pela loja Tu não precisa calcular por fórmula de barca, né? Já tá ali, já tá bonitinho o quanto tu vai receber de volta e tal Tudo interligado, tudo interligado Só não vai ter como ligar um golfinho ou um pato Se não ia ficar completo o vídeo Seguindo praxe tudo Dá uma olhadinha no tutorial rápido Olha, a gente vai comprar um golfinho É, mas eu acho que é um pouco ilegal isso É, não, eu acho que o Melius não trabalha com o mercado negro Ou trabalha É, não, vender golfinho ou pato Pato eu acho que tem Mas nenhuma loja parceira da Melius vende pato Até onde eu sei Eu não sei, eu acho que não Vamos fazer uma, então Primeiro de tudo que você vai fazer É instalar a extensão do Melius no seu navegador Ou baixa o aplicativo Eu recomendo você baixar o aplicativo que nem eu Que é mais fácil aqui Quer ver, ó? Baixou o aplicativo Pesquisou lá na sua loja Melius Apareceu Baixou porque ele é bem levezinho Você clica aqui, ó Quero me cadastrar É bem simples de cadastrar Ou você entra com o Facebook Que é muito mais fácil Ou você coloca um e-mail qualquer A senha, pronto Já cadastrou, já criou o teu negócio Se você quiser Você pode colocar o teu CPF no celular Se você quiser, você pode botar isso depois Não tem problema Mas você já cadastrou Aí dá ali a permissão pra ele pegar a tua localização De onde você tá E agora é só você procurar a loja que você quer comprar Tem muita loja Americanas, Boticário, Submarino, Amazon E se você for girando aqui pro lado Tem mais um monte de loja que você pode comprar Boa na Americanas Clica aqui Ativar dinheiro de volta Pronto, ativou Tá feito É só você fazer tua compra normalmente no site Que você vai ganhar parte do teu dinheiro de volta Se você não usar Eu quero só dizer pra você Que você tá perdendo dinheiro Você pode ter esse dinheiro de volta Não seja bobo Vai lá Eu tô usando bobo Uma palavra gentil Porque nós estamos aqui com um parceiro legal Que é o Melius Porque senão eu ia usar uma palavra muito mais chula Muito mais grosseira E é isso Esse foi o terceiro e último desafio da Melius A próxima etapa A gente não sabe se vai estar participando Ou não né Vitor A gente vai ter que esperar esse tempinho aí Se você gostou do vídeo Deixa o teu gostei aqui Se inscreve no canal Não esquece de votar em mim e no Vitor Os links vão estar todos aqui embaixo É só você votar na gente rapidinho E você vai estar concorrendo A um iPhone X iPhone X iPhone X Eu não sei como é que você chama Se você assistiu esse aqui E não foi no canal do Vitor Assistir a primeira parte Vai agora Porque tá divertido Tá tão divertido Eu acho que tá mais divertido Do que essa aqui na real Aquele vídeo tá melhor Eu vou deixar aqui Do lado pra você assistir Tá Dá um tchau aí Vitor É isso aí pessoal Obrigado aí Por me receber mais uma vez Obrigado Gabriel Por receber mais uma vez Eu quis dizer Tipo pra vocês Estarem me assistindo No canal do Gabriel É isso aí Tchau Até o próximo vídeo Que o Vitor vai aparecer aqui Provavelmente Num outro vídeo aí Tá Tchau Falou Falou